Fala galera, tudo bem com vocês? Desculpa, desculpa pelo atraso aí É que eu tô tão focado nessa final, tô tão ansioso pra essa final Que eu acabei esquecendo de fazer o vídeo do jogo de terça-feira Mas vamos analisar rapidinho aqui Bom, o Santos tava com o time reserva, né? E não dá pra cobrar muito dos moleques Eu achei que o Marcos Leonardo foi bem... Achei que o Balheiro foi bem... Sabe? Eu achei que o Santos fez uma partida de igual pra igual com o Galo De igual pra igual com o Atlético Mineiro Só teve uma desatenção ali nos primeiros 20 minutos Que foi quando tomou os dois gols Mas é isso aí Vamos esquecer o Brasileiro Acabou o Brasileiro A gente não tem mais nada pra fazer no Brasileiro, gente A gente não tem mais nada pra fazer no Campeonato Brasileiro Então, vamos esquecer o Brasileiro E vamos focar no jogo de sábado Sábado é que é importante Sábado a gente tem que ganhar de qualquer jeito Do Palmeiras A gente tem que massacrar o Palmeiras Entenderam? Então, é isso aí Hoje eu não vou dar nota pra ninguém Porque tava com o time em todo reserva Sabe? Entrou aquele Wellington Team No time, na terça-feira, né? Entrou esse Wellington Aí eu achei que ele entrou bem O Bruno Marques entrou bem de novo O Reiner Reestreou, né? Depois da lesão que ele teve O Reiner O Reiner, né? Reestreou depois da lesão que ele teve E é isso aí, gente Agora é focar em sábado Focar em sábado Esse jogo contra o Atlético Mineiro Não dava pra cobrar nada Porque tava com o time em reserva Entenderam? Então, vamos focar em sábado Faltam dois dias pra grande final E vamos focar E se Deus quiser A gente vai sair com esse título Com fé em Deus Com confiança Vamos pra cima deles Tá bom? Fiquem com Deus Eu só fiz esse vídeo aqui Só pra não Deixar vocês sem O pós-jogo, né? Do último jogo Mas é isso aí Agora é foco No jogo de sábado Tá bom? Fiquem com Deus E sábado Se Deus quiser Tem vídeo Comemorando o título Se Deus quiser Tá bom? Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like E ative o sininho Tá bom? Um abraço E ative o sininho Tchau E aí Tchau